... 24 de Julho deste ano de 2011 e aqui estamos nós já na ponta final da 4ª Final Destrital de Matraquilhos do Algarve. evento que está a decorrer no Ria Shopping e para que os nossos espectadores da web não pensem que os políticos só gostam de facto de ir aos impostos contribuintes aqui temos dois autarcas, afinal a classe política mais prestigiada deste país porque é ela que está mais em contato com as populações e lhes proporciona as condições de bem-estar que há muito bem reclamando mas que nem por isso deixam de ocupar os tempos livres na procura de, além de incentivar os seus munícipes no desempenho de atividades paralelas à sua atividade profissional e eles também dão exemplo temos aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Estombar vai-nos falar dessa sua paixão, para além do Bolognese evidentemente, o que é que os matraquilhos representam para si? Representa muita coisa, é um hobby que eu tenho há muitos anos desde de miúdo que jogo matraquilhos portanto, percorrem, enfim, a jogar matraquilhos e penso que a Malta Nova devia também jogar esta modalidade que é uma modalidade que se está a perder mas penso que a Bilhardo Sul e a Associação Matraquilhos do Algarve está a dinamizar isto de maneira a nível distrital para que a juventude venha até nós e que proporcione bons momentos que o Matraquilhos também proporcione bons momentos Não há dúvida e diga-me, na sua freguesia existem de facto alguns locais poucos, muitos, que tenham esse equipamento para os mais jovens também começarem a praticar? Há muitos lugares lá em Estombar por exemplo, o Clube Futebol Estombarense que é represente, tem lá membros de matraquilhos temos lá também o Zé Gato temos lá vários casos comerciais que têm matraquilhos para praticar e eu faço aqui um apelo à juventude estombarense e mesmo, portanto, da freguesia ou do Conselho de Lagoa que vão jogar matraquilhos em Estombar temos lá uma boa sala e passamos lá uns momentos agradáveis Diga-me, sendo o Algarve, como é óbvio, um destino turístico já alguma vez tem visto os turistas estrangeiros que nos vêm visitar frequentarem esses sítios e ficarem de algum modo espantados com este tipo de esporte? Sim, portanto, nós já participei em vários torneios a nível distrital e mesmo a nível nacional e tenho visto os estrangeiros interessam-se também por isso vão ver como é que se joga porque não sei se lá nos ingleses principalmente eles têm um jogo, mas é totalmente diferente deste mas penso que eles também gostam desta modalidade E temos aqui outro presidente de junta de freguesia do Algarve neste caso mais da junta de freguesia de Santiago Conselho de Tavira Diga-nos, a sua equipe que representou aqui neste torneio teve uma boa performance? Não tivemos uma boa performance nós já jogamos juntos há cerca de 30 anos temos participado e ganho vários torneios, vários campeonatos já fomos algumas vezes aos campeonatos nacionais mas desta vez não nos correram muito bem ficará para a próxima Diga-me, eu como quase todos os portugueses sobretudo da minha geração também joguei-me a traquilhos acha que de facto a componente técnica é importantíssima ou conta também, como em qualquer jogo, a componente da sorte? Pronto, aqui contam as duas e por acaso hoje nós até fomos eliminados por uma equipa que foi bafejada pela sorte porque nós somos mais técnicos eu por exemplo sou avançado e faço várias fintas mas tenho que ter a bola parada e aqui este jogo é muito rápido tem um piso muito, é sintético e aquilo realmente a bola corre muito ali foi muitos golos de sorte já agora gostava de dizer uma coisa que os matriquilhos sempre foram um bocado associados às tascas e pronto, é verdade que aí é que é os sítios onde há matriquilhos mas neste momento e através da Bilhar Sul e da Federação Portuguesa de Matriquilhos a peta dinâmica é outra e realmente não é não se pode associar neste momento pelo menos a este nível às tascas, às cervejas porque a malta aqui nem bebe, só bebe água e leva isto um bocado a sério de qualquer maneira entendemos que o facto de ser praticado nas, entre parentes, tascas não lhe retira mérito nenhum até porque se calhar nesta altura do campeonato turístico era capaz de ser preciso haver mais tascas aqui no litoral Algarvio Sim, isso também é verdade realmente, pronto assim é, nas tascas é que é os sítios indicados onde isto funciona melhor e realmente depois terá que estar associada aos copos mas aqui quando se disputam estes campeonatos quando se disputam os campeonatos nacionais tem que haver outra concentração tem que haver outra concentração há outra disciplina que não vai por a malta aí não bebe portanto, eu por exemplo nem sequer bebo mas os matraquilhos que estão realmente muito associados a jogar para a bebida portanto, não é o caso aqui isto é mais levado a sério noutro portanto, temos mais outros cuidados e os seus munícipes nunca lhe disseram ainda que na brincadeira se não é capaz de ser tão bom nos matraquilhos como é na sua junta de freguesia não porque eu acho que estou andela por elas sou razoável nas duas coisas felicidades para os matraquilhos e para a sua junta de freguesia iguais votos para si felicidades para a sua junta de freguesia e para a sua população e foram estas as intervenções de dois presidentes de junta de freguesia que também estão no campeonato distrital de matraquilhos continuamos esta ronda de intervenções na quarta final distrital de matraquilhos do Algarve organização do clube de matraquilhos do Algarve associação de matraquilhos do Algarve aliás e é importante que os nossos espectadores da web percebam que mesmo nas zonas litorais do Algarve como é o caso do Olhão e apesar de estarmos em plena época turística na época alta do turismo que as populações continuam a dedicar-se às suas atividades normais o que no fundo só vem enriquecer a nossa oferta turística vamos para já falar aqui com o responsável desportivo por este evento o diretor desportivo do evento e perguntar-lhe obviamente na sua qualidade de diretor desportivo e tendo em conta que está a disputar-se já as partidas da final quais foram os resultados desta quarta edição distrital de matraquilhos até agora acho que foram excelentes a aderência foi muito boa o pessoal tem-se comportado lindamente tirando disso esperamos que acabe excelentemente como tem sido até aqui existem algumas ações quer pela parte da associação quer pela parte das autarquias quer pela parte sobretudo das entidades ligadas ao turismo regional para que as camadas mais jovens também se interessem por este desporto tão antigo, tão português e tão interessante infelizmente terei que dizer que não tirando a associação de matraquilhos do Algarve o nosso patrocinador oficial que será a Biraçu tirando disso poucos apoios temos e já fizeram algumas diligências junto da região de turismo por enquanto também poucas diga-se de passagem nós entendemos que de facto este tipo de desportos devem ser apoiados devem ser dinamizados porque eles representam o que nós podemos mostrar ao turista que nos visita termos nos hotéis indivíduos a cantar em inglês não é nada de novo para eles mas ter nos diversos sítios que eles possam frequentar como aqui no Rio Shopping jovens a jogar matraquilhos que eles nunca viram é capaz de ser uma coisa que os faz fazer muito mais fotografias Sim, e nós estamos a tentar divulgar o máximo possível todas essas situações e contamos dentro de um futuro próximo conseguir chegar mais além um pouco para evitar também que se esqueça isto que é um desporto um desporto uma traquilha tradicional portuguesa diga-se que sempre se jogou muito e que houve uma altura em que morreu e que atualmente está a voltar outra vez derivado ao trabalho de certas pessoas também Exatamente Ser do Olhão uma das cidades litorais mais típicas do Algarve é alguma coincidência esta final ser aqui em Olhão ou é uma rotatividade? Digamos que é aleatório essa situação É uma rotatividade? Sim Então parabéns por mais esta organização e eu sei lá que para o ano tenha mais inscritos mais atletas e sobretudo que a modalidade esteja mais divulgada e aproveitamos também para falar aqui com o responsável na parte de produção deste evento com quem já tínhamos estado também nas ferreiras na final distrital do campeonato de setas estamos agora aqui na final distrital do campeonato de matraquilhos e ocorre-nos já uma pergunta independentemente dos senhores o Abelhares Sul ser uma empresa que se dedica à colocação destes tipos de equipamentos mas e do nosso ponto de vista muito bem a vossa empresa não se limita a colher os lucros da vossa atividade mas investem no fomento destas atividades as setas enfim que têm um cariz mais britânico mas o matraquilhos 100% português tanto quanto nós possamos saber e que no fundo leva a crer que a vossa empresa dá um exemplo de dedicação à fidelização dos vossos clientes Tentamos que isso aconteça não só nos matraquilhos como no snooker como nos dardos promovemos além de toda a parte do comercial que temos tentamos promover a parte esportiva em que envolvemos casas coletividades sociedades enfim tentamos envolver também muito toda essa parte esportiva na parte comercial E têm notado que essa vossa forma de trabalhar no fundo esse vosso mecenato que é no fundo um tipo de mecenato que tem tido reflexos em mais equipamento que colocam nas diferentes localidades do Algarve Não só a nível de equipamento como das próprias pessoas por exemplo neste campeonato que está aqui a terminar temos aqui uma série de gente interessada aliás gente que não fez parte deste campeonato e que está interessada em entrar no próximo aliás estão-nos a perguntar quando é que há outro quando é que é como é que é e por aí fora há todo um interesse não só da parte das sociedades ou de casas comerciais em entrar neste tipo de invento Portanto a vossa mensagem para os empresários e são muitos infelizmente que só existem no Algarve para poder colher os seus lucros e não investem nada na promoção das próprias comunidades locais o vosso exemplo é que investindo na dinamização de atividades para as comunidades locais o vosso lucro não é afetado por esse motivo Não de maneira nenhuma há todo um esforço da empresa não pronto em várias áreas em que isto é um exemplo de 100 euros que a gente ganha a gente não quer o 100 para a gente a gente quer uma porcentagem 15, 20% o resto voltamos a aplicar na própria modalidade e ao dinamizarmos quanto mais gente jogar a gente contenta-se com uma porcentagem pequena a gente não queremos não queremos uma porcentagem alta alargando o leque Ora bem o nosso objetivo é esse apresentamos aqui num campeonato em que implantamos uma mesa nova que é a primeira vez que está a ser jogada que desenvolvemos isto com o fabricante do Norte que a aceitação está a ser muito interessante e neste momento temos convites para várias partes do Algarve várias partes do Algarve neste momento portanto digamos que até neste tipo de equipamento se podem fazer melhorias se podem fazer atualizações e como neste caso que acabou de frisar se podem ter mesas à disposição dos participantes dos esportistas no fundo que estão no esporte que lhes proporciona até melhores resultados a ideia é um bocado essa é melhorar melhorar o equipamento para que a parte esportiva também melhore podemos então contar que a Bilhar Sul e particularmente o meu amigo vão continuar para além do excelente trabalho que têm feito a nível da empresa mas também continuarão a fazer o vosso trabalho de mecenato na divulgação destas atividades se a troika deixar cá estamos disse-me bem disse-me bem vamos tentando isto é um trabalho que já tem uma série de anos agora está um bocado mais visível mas isto não surgiu há dois ou três anos a empresa tem à volta de oito anos e há doze anos que andamos a fazer isto temos estado a melhorar também aprendemos com os anos e não há dúvidas que ultimamente os eventos têm outra qualidade temos todo um um naoal que temos estado a adquirir ao longo dos anos e cada evento para nós é uma satisfação cada um melhor que o outro muitos parabéns muitas felicidades e muito obrigado por esta entrevista obrigado a nós